Hoje a gente vai pegar aqui o Evolution, né? E a gente vai pegar a KTM GT4 também. Loja do Forzaton, pode pegar essa Ferrari que ela é top na classe S1. E o Apolo é um carrinho legal. Radar de velocidade. Tem que ser um clássico de corrida aqui, ó. Tem que passar 214 km por hora. Esse aqui é o Ford GT40 MK1, tá? Esse carro aqui é tranquilo. É classe A. A direção dele é meia lenta, né? Então o carro que você tem que, ó, com uma curva pra direita, abre um pouco aqui. Cuidado pra não bater também, né? Ó, solta um pouquinho o acelerador e acelera de novo. Pronto. 223, tá? A tunagem desse carro aqui tá compartilhada. Radar de velocidade. Aqui é 281, tá? Aqui é mais rápido. Bora lá, mano. Esse aqui é um Ford Lotus. Ford Lotus, tá? Cortina. É uma cortina esse carro aqui. Ó, peguei uma boa distância, né? Não é possível. 280, né? Terceira marcha aqui. Quarta, 280. Não é possível. Na descida, todo santo ajuda. Vai, 280 aí. Ih! 290, meu brother. Tá compartilhado esse carrinho aqui, viu? Ford Lotus Cortina. Área de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 164 km. Vou botar a terceira marcha aqui. Eu vou com esse carro mesmo, tá? Tem mais reta aqui. Já coloquei a terceira marcha acelerando devagar, tá? Porque o carro é... Esse carro aqui ficou bruto, viu, velho? Soltei o acelerador nas curvinhas, ó. Eu já tô a 200 aqui. Não preciso acelerar mais do que isso, porque a média aqui é de 160, né? Então pode ir devagar, ó. Se quiser pegar o Ford GT40, pode ir com ele também. Mas esse aqui, ó, se for suave na aceleração, é GG, pai. Corrida de estrada. Clássicos de corrida classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a tonagem desse Jaguar 1959. O carro mais barato que tem. Se você tiver o Cobra ou Daytona, é melhor ainda. Vamos lá, ó. Vamos ver se esse carro aqui é bom. Tá com muita aceleração, né? Vou consertar isso aqui. Não compartilhei a tonagem dele. Ô, cara, tinha o... Eu não vi esse carro aí, não. É o Alfa Romeo... Esqueci o nome dele. Aquele carrinho é bom no Horizon 4, viu? Muito obrigado, Iuseto. Vamos lá. Mandei a mensagem hoje lá pro... Finalmente o YouTube me respondeu aí pra gente recuperar essa conta aí. Ainda bem que o cara que hackeou minha conta lá, ele não mexeu em nada até agora, né? Não postou nada lá. Não postou nenhum tipo de conteúdo. Mas todo mundo já... Tava faltando aí. O ZoyGamer foi hackeado já. Igão. É... Deixa eu ver quem mais. Microsoft. Então, a galera... O Igão... O Igão... É... O Igão do YouTube já foi, já. Ele disse que foi hackeado já. Mano, ainda mais o Igão que baixa Need for Speed o tempo inteiro. Ah. Eu tava vendo um japonês falando hoje, ó. Photoshop, Adobe Premiere, Jogo Pirata. Todos eles... A maioria carrega um malware. Acho que é isso que fala, né? E eles ficam lá no computador. Ai, ai. Os YouTube grandes. Aí eu sou um YouTubezinho. Eu sou um YouTubezinho. Aí me hackear também, ó. Se o cara pegar minha mixaria do AdSense lá e lascou. Aí esse mês eu vou ruer na taba. Vou ruer na taba. Ainda bem que tem esse jogo aí que tá patrocinando a gente aí. Pra dar aquela moral. Esse jogo aí vai ajudar a gente. Deixar a barra estabilizadora desse carro aqui mais rígida, viu? Compartilhar ele ainda não. Tô andando e testando o carro. Vamos lá, Jaguar. Foi isso essa corrida aqui de boa. Corrida de rua. Glacear. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a turnais do Supra GR 2020. Quando os caras hackeou o meu... O meu canal, eles pegam o e-mail. Pega tudo. Pega tudo. Eu não salvo mais nada de senha e de login no navegador. Nunca mais salvo, não. Agora eu deixo salvo no gerenciador de senha. Do meu computador. Deixo lá no gerenciador. Quando eu precisar logar, é só eu abrir o gerenciador e o gerenciador já coloca a senha pra mim. Mano, é complicado, velho. Aquele Adobe Premiere é muito caro, mano. O Adobe Premiere, a assinatura dele é... É... É mil e tantos reais por ano. Assim... Dependendo do que o nível que o cara tá, não é caro, né? Dependendo do nível que a pessoa está. Mas é. Complicado, é complicado, viu, gente? Complicado. Ai, 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 ai. Eu acabei, eu acabei sendo uma vítima da Cybernet. Pois é, é um negócio que eu... Eu fui juvenil, gente. Eu... Eu fui no YouTube lá, pesquisei no YouTube. Aí o cara tinha um link lá no perfil dele. Aí, tipo assim, a gente sabe que pra quem manja... É... Que link do Brasile, menino? Pra quem manja, o... Eu já sabia, né? O Adobe Premiere e o Photoshop, eles têm mais de... De 2 GB o tamanho. E o link do cara tinha 150 MB. E eu pensei, pô, tá muito estranho. E mesmo sabendo que tava muito estranho, eu fui lá e cliquei. Burro. 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 Não tem outra palavra, não, velho. Na moral. Desafio de fotos. A gente tem que pegar um Volkswagen Conrado e tirar uma foto dele lá no início da corrida. Descansar dourado. É essa corrida aqui, ó. O Teleporta pra lá. É só tirar foto do Conrado. Colecionáveis. A gente tem que bater em 10 tanques de pódio no posto do Horizon Apex. O posto Apex é bem aqui, ó. Mano, é esse negocinho aqui, ó. Esse bichinho aqui, ó. Tem que bater neles, tá? Eles estão espalhados aqui pelo... Esse posto Apex, né? Tem que bater em 10, tá bom? 10 desses bichinhos aqui, ó. Corrida online. Tá compartilhado o Renault Clio 2013. Se eu conseguir... Se eu conseguir recuperar o canal antes de quinta-feira que vem, eu posto esse sazonal lá ainda. Eu vou editar pra postar lá, pra postar no YouTube, né? Por enquanto, nós só podemos curtir esse conteúdo na Twitch, né? Mas se der, eu vou postar lá. Eu acho que eu nunca... Nunca... O Horizon 5, eu não perdi nenhum evento do Horizon 5. Perdi nenhum. Ó, quer ver a porrada que eu vou tomar aqui? Ficou um milagre. Nossa, ele morreu na terceira marcha ali, doido. Calma aí, meu parceiro. Calma, meu parceiro. Você é da minha equipe. Vamos tentar passar esses caras aqui na moralzinha. Esse aqui é o Clio que deveria ter vindo pra gente, né? Mas não veio. São três voltinhas aqui, né? Vamos ver se até a próxima volta a gente consegue ultrapassar esse primeiro lugar, né? Rapaz, achei que eu ia ficar ali naquela quina de parede ali, viu, velho? Achei que eu ia ficar ali. Nossa, a terceira marcha ele morre. E aquele ali na frente é um Clio que parece que é diferente do meu. Parece que ele tem um body kit ali, né? Um teto... É, ele tem um teto diferenciado. Bonito esse aí também. Só esse aerofólio aqui tá desde o FOSA Motor Sport 4. Esse aerofólio. Então, realmente, a questão de aerofólio, o pessoal do FOSA não tá nem aí, né? É... Nossa, é paia. É paia. Desde o Motor Sport 4. Eles não tiveram a capacidade de criar um design novo pra esse aerofólio. Criou esse aerofólio aqui parece um... Não. É uma preguiça o design desse aerofólio, velho. Uma preguiça. Na moral, na moral. Na última volta aqui, né? Bora, Clio. Vamos, Clio. Acelera, acelera, Clio. Bora fazer o FOSA, Tom. Adquire, pilote, um Porsche 911 GT2 RS 2018. Olha ele aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem. Agora a gente tem que alcançar 483 km por hora em áreas de velocidade. Eu acredito que é acumulativo. É acumulativo, viu, gente? Então, você pode ir pra lá e voltar de novo e voltar umas três vezes, né? Dependendo da velocidade média que você tá, né? Aí você vai aparecer a mensagenzinha do FOSA dizendo que você concluiu, tá? Então, você vai e volta, vai e volta. Até aparecer. Eu tô com a média de 200 aqui. Então, umas duas ou três vezes eu completo. Agora tem que derrotar qualquer fantasma no modo rival. Entra na aba online, depois rivais. Rivais do Horizon. Escolha qualquer categoria. Seleciona a pista. Depois você vai apertar aqui pra entrar na corrida. Se você quiser, você pode apertar o botão Y e você pode selecionar a volta de alguém que tem esse ícone amarelo, tá? Esse ponto de exclamação amarelo. Porque aí fica mais fácil ainda bater o tempo de alguém que fez a volta suja. Seleciona e entra no evento. Bora lá, vamos fazer aqui, ó. Eu selecionei um fantasma com a volta suja. Então, é só eu fazer a volta limpa, né? Não bater em nada, meu brother, ó. O fantasma meu ali tá atrás, né? E agora ele me passou zerado. Porque meu carro nem é pra correr nessas condições de pista aqui. Mas a volta dele tá suja, então eu tô de boa. Tô de boa, tô de boa. Bora. Aqui, ó. Essa pista aqui eu gosto dela é que ela é rapidinha. Rapidinha você já conclui. Acho que ele vai bater bem ali, velho. Ele vai bater ali, ó. Eu não posso bater, né? Como é que esse cara sujou a volta minha? Aí, deve ter apertado a retroceder. Deve ter apertado a retroceder. Eu não vi ele bater nem nada. A volta dele tá suja, a minha tá limpa. Vamos lá. Só fechar aqui, ó. Aí eu bato o tempo dele. Pronto, bati o tempo. Agora a gente tem que concluir um evento no Event Lab. O Event Lab fica na área de centro criativo. Entra no projetos de evento. Aperta o botão RB pra ver os eventos em alta hoje. Aí aperta pro lado, deve aparecer algum evento de Track Toys. Que dá pra entrar com esse poste. Vamos entrar nesse evento aqui, ó. Beleza. Aqui é uma corrida de arrancada que ele fez pra gente. Ai, que maravilha. Vamos lá. Play de festival. Desempenho. Tá aparecendo as mensagens ali. Será que só de eu ter entrado aqui já concluiu o evento? Mas vamos completar aqui essa corrida de arrancada. Sai fora, postezinho. Terminamos o Fosatom. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Tchau.